Tem início, nesse momento, a abertura dos Jogos Estaduais. Vamos animar! Não venço! Edição 2013. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e da Coordenação de Esporte, a Sinfonia, Antônio Neto, realize em Carnaúba dos Dantas a abertura dos cheques Jogos Escolares Carnalbentes. As escolas estaduais, municipais e privadas participarão da competição. Em média, 550 estudantes participarão das disputas. O evento que reúne modalidades como bôlei, bôlei de quadra, futsal, xadrez, pai de tambor, queimada, tamas e dominó. É o Centro Educacional Gênios, participando do GED, os Jogos Escolares Carnalbentes, a equipe pedagógica, diretores, professores. Escola Cônigo Ambrósio, com os alunos da Escola Cônigo Ambrósio, também participando do GED, edição 2013. Francisco Macedo, escola municipal Francisco Macedo, participando dos Jogos Escolares Carnalbentes. A Pamporra Clívia Marinho Lopes. Neste momento, passando, também participando dos Jogos Escolares Carnalbentes. Os maestros Alexandre e Vitor Menezes, apresentando o evento dos Jogos Escolares Carnalbentes. A Pamporra Clívia Marinho Lopes. A Pamporra Clívia Marinho Lopes. A Pamporra Clívia Marinho Lopes. Música 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 Jogos Escolares Canal Vence, edição ano 2013. Música 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 Música